Bem-vindo ao canal, devagar e sempre até a posse, meu nome é Luan Borges Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like Hoje eu vou estar comentando a prova da EBSER que ocorreu agora, neste domingo Eu vou falar da parte de legislação do SUS e legislação da EBSER Então, vamos lá, vou comentar uma por uma e dizer porque está errado, os artigos, é isso aí Eu não sei qual é a sua prova, mas a minha aqui, começa no número 20, número 16 Vamos começar lá, falar sobre a EBSER, número 16, beleza? Diz assim, ó É vedado a EBSER patrocinar entidades fechadas de previdência privada Gente, questão dada, questão fácil, sabe que essa questão está errada porque a lei 12.550 autoriza a empresa a patrocinar entidades fechadas, inclusive entidades já existentes Então, você vê aqui, quando a questão diz que é vedada a empresa, ela patrocina entidades fechadas, a questão fica errada Porque a lei 12.550 diz lá, no seu artigo 15, deixa eu conferir aqui No seu artigo 15, que fica a EBSER autorizada a patrocinar entidades, inclusive entidades já existentes, ou seja, já constituídas, beleza? Então, a 16 é errada A 17 A EBSER pode celebrar contrato temporário de emprego, os termos da legislação pertinente, hum, beleza Mediante processo seletivo simplificado e está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas Gente, as questões da SESP, ela é assim, ela parece bonitinha, cuidado Mas essa questão aqui, número 17, está certa Porque, ó, a EBSER pode celebrar contrato, sim, temporário Tem lá, vou dizer onde estão os artigos Mediante processo simplificado E a EBSER está sujeita tanto ao controle interno do Poder Executivo E externo do Congresso Nacional com o auxílio Tribunal de Contas Mas onde é que está isso aí? Vamos lá Olha lá, ó A EBSER para fim de implementação, artigo 11, da lei 12.550 A EBSER para fim de implementação, fica autorizada a contratar mediante processo simplificado Aqui a SESP, ela pegou tanto a questão da 12.550 E a questão do decreto 7.661 Que vai falar sobre isso aí, a fiscalização do Tribunal de Contas Sobre a EBSER Então, a 17, correta A 18 O órgão de auditoria interna da EBSER é vinculada diretamente à diretoria executiva Gente, questão errada, errada A auditoria executiva está vinculada ao conselho de administração da EBSER O artigo 29 do decreto 7.661 Diz assim, ó O órgão de auditoria interna da EBSER vincula-se diretamente ao conselho de administração, ó A auditoria interna, ela está vinculada diretamente ao conselho de administração Artigo 29, parágrafo único do decreto 6.661 Então, questão errada Diz que a questão está vinculada à diretoria executiva Bem, errada O conselho fiscal da EBSER é integrado por representantes de três ministérios Correto Qual ministério é? O Ministério da Educação, Saúde e Ministério da Fazenda São os representantes Cujos membros fazem juiz anorário mensais Salve impedimentos legais É isso O que acontece? Vamos lá A SESP, ela foi meio, ela foi assim, sutil Ela foi por cima, né? Não falou tanto que a gente esperava, falava da composição Mas a composição do A composição do conselho fiscal Ele tem um representante do Ministério da Educação Que vai indicar E esse sim vai ser o presidente do conselho fiscal Um representante do Ministério da Saúde E um representante do Ministério da Fazenda Que vai representar o Tesouro Nacional E esses caras que vão instalar Ele vai fazer juiz anorário Salve impedimento legal A 10% do salário mensal A 10% do salário mensal dos diretores da EBSER Beleza? Vou dizer lá onde estão os artigos pra você É, artigo 21 Do decreto 7.661 Diz assim, ó Salve impedimento legal Os membros do conselho fiscal Farão juiz a honorários mensais Correspondente a A 10% da renumeração de quem? Os diretores da EBSER Os caras ganham muito bem, né, véi? É isso aí, os caras ganham muito bem Então, questão certíssima Vamos lá Com relação ao regimento interno da EBSER Jugo item a seguir Agora, já mudou Primeiro, ó Veja como a SESP Ela foi muito, assim Mescla Ela foi pro decreto Ela foi pra lei Agora ela foi já pro regimento Assim, ficou muito bacana a prova Ó Em caso de necessidade E no exercício de suas atribuições administrativas É... Não, minto Perdão Em caso de necessidade E no exercício de suas atribuições É admitida a decisão Ad-referum Do presidente da empresa Que deverá ser submetida A votação da primeira reunião Subsequente à ditação executiva Gente Essa decisão aqui é o seguinte, ó O presidente da EBSER Ele tem uma decisão Só que o que acontece Já existe um documento Que tratou daquele mesmo assunto Como ele não quer fundamentar Com suas próprias palavras Ele pode fazer uma referência A essa lei Então ele vai referir Essa decisão Está conforme A portaria número tal Pronto Por que? Já foi Já foi discutido Um assunto pertinente A esse que está com ele agora Então Ele vai fazer o que? Ele vai tomar a sua decisão De acordo com essa portaria Um exemplo Então É permitido sim Está Acesso Gostou muito gostei Das questões Olha lá O número 20 Diz assim Regimento interno Artigo 11 Regimento interno Artigo 11 Parágrafo único Admite-se A decisão De A de referência Referente Pelo presidente Em caso de Comprovada necessidade Comprovada necessidade Devemos ser Submetida A votação Na primeira reunião Subsequente Da diretoria executiva Foi o que ele botou aqui A questão 21 Em caso de necessidade E no exercício De suas atribuições É admitida A Anti-referendum Ou referência Do presidente Da empresa Que deverá ser submetida A votação Na primeira reunião Subsequente Da diretoria executiva A questão certa Bacana Trabalhou o rendimento interno Vamos para a questão 21 Diz assim A gestão E a coordenação Do serviço De informação Ao cidadão Para prestação De informações Ao público Para prestação De informação Ao público Quanto ao serviço E funcionamento Da empresa São competências Da auditoria Da EBC Gente Qual é o papel Da auditoria É informar O cidadão Das suas dúvidas Ouvir as sugestões E levar Para os órgãos Competentes Que possam Assim Melhorar o serviço Melhorar o atendimento E seria Óbvio Essa questão Está na cara É de graça Porque É claro Que ela vai fazer A gestão E a coordenação Do serviço Essa informação É a ouvidoria Geral Que vai fazer Essa coordenação E essa E essa gestão Dessas informações Para levar O órgão competente Para sim Prestar um serviço De qualidade A população Está lá na questão Regimento interno Também É Artigo 42 Veja como a SESP Ela andou pelo regimento interno Andou pela lei Pelo decreto Diz assim Ó Diz assim Artigo 42 Artigo 42 Inciso 5 Gerir e coordenar O serviço De informação Cidadão E prestar informações Ao público Quanto ao serviço De funcionamento Deve ser De acordo Com a legislação Em vigor Então compete Sim A ouvidoria Geral Gerir essas informações E coordenar Também Beleza Então artigo Questão 21 Certo No que diz respeito Ao código de ética Conduta Julgo o item A seguir Gente Essa questão 21 Aqui ó Na minha concepção É certa Beleza Mas eu procurei Aqui Eu procurei Na questão 22 Eu procurei Algo Falando sobre Essa questão Do menor Fazer essa denúncia E não achei nada Beleza Mas eu achei o seguinte Mas aqui Você vai pela lógica Eu vou explicar O porquê da lógica Ó É questão 22 Ó É Vai lá No código de ética No código de ética Ah não No regimento interno Diz assim Artigo 19 No código de ética É Artigo 19 Diz assim Para primeiro A denúncia A denúncia De conduta Contrária Aos preceitos éticos Poderá ser feita Por qualquer cidadão Empregado Deve ser ou não Beleza Eu tentei achar Questões Da legislação Falando sobre O menor O menor Pode ou não pode Fazer Essa denúncia Ou ele Deve ser acompanhado Pelos seus pais Ó Vamos lá Eu fiz a prova E eu achei o seguinte Ó Beleza O menor Ele pode sim Fazer essa denúncia E aí Se ele estiver Acompanhado pelos seus pais O resto não sabe Mas o que acontece Eu marquei certo Talvez a banca marque errado Por que? Diz assim ó Qualquer cidadão Pode representar Ou seja Pode fazer essa denúncia Pode ser empregado Deve ser ou não Por que? Cidadão É um conceito Muito amplo Cidadão Para o direito Constitucional É aquele que é Detentor de direitos Políticos E o menor Não é detentor De direitos políticos Outra Para o direito penal O menor também Não responde Então ou seja Se eu levar Uma testemunha falsa Ou sim Uma denúncia falsa Eu posso responder Penalmente Então o que acontece O menor sozinho Ele não pode Mas com o acompanhante O responsável Talvez possa Eu marquei certo Vamos ver O gabarito oficial Da CESP Ela pode marcar Como errada Mas eu marquei Como certo Porque sozinho Ele não pode ir realmente Mas com o responsável Talvez ele possa Não sei Vamos esperar O gabarito da CESP Eu marquei certo Vamos agora A questão 23 A todo empregado Que for contratado Pela EBC Será disponibilizado Código de Cópia do código de ética E de conduto da empresa Gente A CESP Deu de graça Essa questão Porque ó Se você for Em qualquer empresa Setor privado Ou público Quando você entra Nessa instituição Você logo É representado O código de ética O que você pode fazer Ou não pode fazer Dentro da empresa Isso aí é passado Na verdade Na iniciativa privada É logo na entrevista De emprego Beleza Mas aqui Vamos lá Para a administração pública Diz assim ó Regimento Código de ética Artigo 23 Diz assim ó No ato da contratação Será disponibilizado Ao empregado Contratado Cópia do código de ética E conduta E conduta da empresa Cópia Cópia Do código de ética E conduta Então Questão 23 Correta Beleza Vamos agora Passar para a questão Do SUS Vamos lá Vamos ver aí Como é que está O nosso desenvolvimento E aí Como é que está Acertou Acertou Algumas questões Errou Vamos lá Vamos agora Na minha prova Aqui é a questão 29 Beleza Vamos lá As conferências De saúde Ocorrerão A cada 4 anos A cada 4 anos Certinho Vai estar lá Na lei 8.142 Barra 90 Lá Que vai falar Sobre isso aí Artigo 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 Primeiro E Eu vou ver aqui Acho que é parágrafo Primeiro também Vamos ver direitinho Aqui Mas vamos lá A conferência de saúde Ocorrerão A cada 4 anos Certo Podendo ser convocada Extraordinariamente Pelo conceito de saúde Perfeito Questão certinha Vamos lá Para a lei 8.142 Que vai tratar Sobre esse assunto Diz assim Gente Espera aí Calma Na verdade A questão do SUS Perdão Perdão A questão do SUS Ela começa Na questão 26 Eu já pulei para 29 Já estou todo avançado Então desconsidera Essa questão ali Que eu vou botar novamente Para a ordem Então é questão 26 Vamos lá Julga um item Sub Julga os itens seguintes A respeito da ordem social Prevista na Constituição Federal De 88 Nesse sentido Considere que a sigla SUS Sempre Sempre que a empregada Se refere ao sistema Único de saúde Gente Essa questão aqui É interessante E eu Na preparação para a prova Eu pude compartilhar Com alguns amigos E eu falei o seguinte Gente O importante é você olhar O enunciado da questão Perceba que ele falou aqui De acordo com a Constituição Federal De 88 Beleza? Vamos lá Questão 26 A Seguridade Social Compreende o direito do cidadão A saúde, educação e segurança Gente Questão errada A Constituição Federal No seu artigo 94 Diz que a Seguridade Social Compreende um conjunto de ações Da administração direta e indireta Que lá E compreende Ó Ó A Seguridade compreende Previdência Social Seguridade Social E Assistência Aí acesse Vem e bota aqui ó Segurança Bota educação E saúde Ó Previdência Social Assistência Social E saúde Só tá certo saúde aqui Né? Mas Segurança E educação Tá fora Questão Errada É A Justificativa tá lá Na Constituição Federal O artigo 194 Diz assim ó A Seguridade Social Compreende um conjunto integrado De ações De iniciativa Dos poderes públicos E da sociedade Destinada a segurar o que ó Os direitos relativos a saúde A previdência social E assistência Aí a banca vem e coloca Segurança e educação Nada a ver Questão errada Agora Agora essa questão aqui Pra mim Na minha concepção Eu marquei Errada Vamos ver como é que a banca vai se comportar aqui Com isso aqui Ó Questão 27 A iniciativa privada Participa direta ou indiretamente Do SUS Mas sempre de forma complementar Certinho Até aí tá certo Podendo inclusive Utilizar-se do capital estrangeiro Na assistência à saúde Ó Perceba que a banca falou assim ó Julga os itens subsequentes Julga os itens seguintes De acordo com a Constituição Federal A Constituição Federal No seu artigo 199 Ela vai dizer sim Que Vai dizer o seguinte ó Artigo 99 Artigo 199 Parágrafo terceiro É vedada a participação Direta ou indireta Das empresas ou capitais estrangeiros Na administração pública No país Salvo nos casos previstos em lei Olha como eu analisei essa questão Questão por questão ó Parte por parte na verdade É A iniciativa privada Participa direta ou indiretamente Do SUS Mas sempre de forma complementar Beleza Lá no seu artigo 196 Vai dizer que é livre né A participação Da iniciativa privada Na saúde Tá aí Tá certinho Mas aqui ó Podendo inclusive Podendo inclusive Utilizar-se do capital estrangeiro Na assistência à saúde Na minha questão Na minha concepção Questão errada Vamos ver no gabarito Para eliminar Como é que a banca vai se sair E se comportar com essa questão Mas se ela dizer que tá certo Cabe recurso Porque ela diz assim De acordo com a Constituição Federal Mas vamos ver Vamos lá É Questão 28 A execução Das ações de vigilância sanitária E de saúde do trabalhador É atribuição do SUS Gente Questão certíssima Vai tá lá No artigo 6º Da lei Orgânica do SUS 8080 Barra 90 Que vai dizer assim ó É A execução das ações de vigilância sanitária Faz parte A Artigo 6º Inciso 1º As execuções de ações Ações de vigilância sanitária De vigilância epidemiológica E de saúde do trabalhador Certíssimo Questão 28 Questão certa Vamos lá Estamos terminando Estamos terminando Estamos terminando Questão 29 Agora eu vou votar pra ela Eu adiantei Agora eu vou votar de novo As conferências de saúde Ocorrerão a cada 4 anos Certo Podendo ser convocada Extraordinariamente Pelo Conselho de Saúde Perfeito Vai lá Está na lei 8.142 Que vai tratar sobre isso 8.142 Artigo 1º Diz assim ó A conferência de saúde Reuniar-se-á A cada 4 anos Com a representação Dos vários segmentos Sociais Para avaliar a situação Da saúde E propor as diretrizes Para a formulação Da política de saúde Nos níveis correspondentes Convocada Pelo poder executivo De forma ordinária Pode convocar Ou Extraordinariamente Por esta Ou seja Pela própria conferência Ou Pelo conselho de saúde Questão então 29 Questão certíssima Se você estudou a lei 8.142 Matou a pau Olha lá Ainda sobre a lei 8.142 Questão 30 As instâncias Colegiadas Devem ser instituídas Em cada esfera Do governo Gente Vocês ficaram Estudou a lei Do SUS Estudou a lei 8.142 E Viu tanto falar Sobre conselhos E conferências E é certo Ó As instâncias Colegiadas Devem ser instituídas Em cada esfera Do governo Tanto o órgão Tanto os conselhos De saúde E a conferência De saúde Ela deve existir Em cada esfera De governo Está lá No artigo Primeiro Artigo Artigo 1º Da lei 8.142 Diz assim O Sistema Único de Saúde Do que trata A lei A lei 8.000 Barra 8.080 De 19 de setembro De 1990 Contará Em cada esfera Do governo Sem prejuízo Do poder Legislativo Com as seguintes Instâncias Escolagiada Conferência De saúde E conselho De saúde Beleza Vou ler de novo Que ficou meio Vamos lá É a lei 8.142 Barra 90 Presta atenção Vou ler com calma É Artigo 1º O Sistema Único de Saúde Do que trata A lei 8.080 De 19 de setembro De 1990 Contará Em cada esfera Do governo Sem prejuízo Do poder Legislativo Com as seguintes Instâncias Conferência De saúde E conselho De saúde Beleza Então questão Número 30 Certíssima Essa aqui Agora Agora a banca Já foi lá Veja que a gente Estava na lei 8.142 Agora vamos para Resolução 453 De 19 Perdão 453 De 2012 Em razão Do princípio Da paridade Farão parte Do conselho De saúde Representante Do mistério Público E membro Do poder Executivo Gente Gente Do céu Que está Errada Errada A resolução Deixa claro O seguinte A resolução Na sua terceira Diretriz É o seguinte É Terceira diretriz Inciso Oitavo A participação Do membro Do poder Legislativo Legislativo Representante Do poder Judiciário E do ministério Público Com conselho Como conselheiro Não é permitido No conselho De saúde Vou ler de novo Com calma Vou ler a questão Em razão Do princípio Da paridade Parte do conselho De saúde Parte do conselho De saúde Representante Do mistério Público E membro E membro Do poder Membros Eleitos Do poder Executivo Gente Espera aí Membros Eleitos Quem é eleito Quem é eleito É brincadeira O que acontece Aqui Que está errada A resolução Na terceira Diretriz Inciso Oitavo Diz o seguinte A participação Do membro Eleito Do poder Legislativo Representante Do poder Judiciário E do Ministério Público Como conselheiro Não é permitida Nos conselhos De saúde É vedada Essa participação Do ministério Público Aqui No conselho De saúde Vamos lá Agora Para a questão 32 Já está terminando O princípio Da organização De entendimento Público Específico E especializado Para mulheres Vítimas De violência Doméstica Em geral Foi incluída Recentemente Na lei Gente A lei 8080 Que é a lei orgânica Do SUS No seu artigo 7 Ele vai tratar Dos princípios Que rege o SUS E justamente O artigo 7 Sofreu uma nova alteração Colocou lá Trouxe uma novidade Que é justamente essa Que está lá No inciso 14 Diz assim A organização De atendimento Público Específico E especializado Para mulheres E vítimas E vítimas De violência Doméstica Em geral Que garanta Entre outros Atendimentos Acompanhamento Psicológico E cirurgia E cirurgia Reparadora Gente Essas mulheres Que foram Até a unidade Do SUS E foram Contastadas Constatadas Que ela sofreu Algum tipo De violência Seja ela Doméstica Ou qualquer Tipo de violência Elas vão ter Um atendimento Psicológico E também Vai ser garantida Essas mulheres Que sofreram Essa violência Cirurgia Reparadora Se for o caso Para reparar Esse ato De violência Beleza Então A questão 32 Certíssima Questão 33 As articulações De ações De serviços Preventivos E curativos Individuais E coletivos Correspondem ao princípio Da universalidade Do atendimento Gente Questão errada Que você vai falar Que fala sobre o princípio Da integralidade Ou seja O cidadão Ou usuário Ele vai ser Atendido no SUS De forma O mais completa Possível Pode ser Um atendimento Individual Pode ser Um atendimento Preventivo Como a questão Está dizendo aqui Pode ser Um atendimento Curativo E isso vai fazer Parte aonde Da integralidade Vai estar lá No artigo 7 Ó Artigo 7 Também no artigo 7 Na lei 8080 Ou a lei 8080 A lei 8080 De 1990 Diz assim Artigo Inciso 2 A integralidade De assistências Entendida como Um conjunto Articulados E contínuo De ações e serviços Preventivos e curativos Individuais E coletivos Exigido Para cada casa Em todos os níveis De complexidade Do sistema Você vê que a questão Ela trouxe O conceito Do princípio De que? Da integralidade Ou seja O usuário Ele vai ser atendido De sua forma Mais completa Possível Completo total Curativo Preventivo De forma individual E de forma coletiva Vamos para a questão 34 Estamos terminando Essa questão Terminando Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Se você quer ser aprovado Em concurso público Cola comigo Que vai dar certo Vamos lá Questão 34 Entre outros Entre outros O SUS É norteado Pelo princípio De uma rede Hierarquizada De serviços Em cada nível De atenção Do qual resulta A centralização Político-administrativa Nas três esferas Gente O que acontece O SUS Ele vai ser o que? Ele vai ser de forma Decentralizada Em cada esfera Do governo Com direção o que? Única Ô gente Como é que faz isso comigo? A questão Pecou aqui Em falar Que vai ser o que? Centralizado Não O SUS Ele vai ser Decentralizado Com direção única Em cada esfera Do governo Espera aí Questão errada Vamos para a última questão Questão 35 Diz assim Por princípio Constitucional Devem ser divulgadas As informações Acerca da possibilidade Do serviço de saúde E de sua utilização Pelo usuário Gente Questão certa Ele falou sobre o princípio Também É o princípio Que rege o SUS Está lá No artigo 7 Inciso 6 Diz assim Divulgação de informações Quanto ao potencial Dos serviços de saúde E sua utilização Pelo usuário Você vê que a questão Ela fez aqui Um é Deixou mais bonitinho Ó Por princípio Constitucional Devem ser divulgadas As informações Acerca da possibilidade Dos serviços De saúde E sua utilização Pelos usuários A questão A lei 8080 De 90 Diz o seguinte No artigo 7 Inciso 6 Divulgação de informações Quanto ao potencial Do serviço De saúde E sua utilização Pelo usuário É sim Pela questão Do princípio Da publicidade Também estaria certo Né Porque todos os atos Tem que ser público Essa hora Daqueles casos sigilosos O que eu achei Da prova Da parte de legislação Do SUS E da EBSERGente A SESP Ela foi muito Por cima Ela Na verdade O nível Que a gente esperava Né Assim Para você que estudou Eu falo Para aquele que estudou Essas questões Estavam muito fáceis Não estava difícil Se você estudou A lei 8080 De 90 Que vai falar Sobre a Lei orgânica Do SUS Se você leu O decreto Você vê que Nem caiu Questões no decreto 7.508 Nem caiu Uma questão Não falou Sobre As portas de entrada Região de saúde Não caiu Nada Sobre o decreto 7.508 Não caiu Nada Você vê Não caiu Nada Mas a banca Coloca tantos assuntos E as vezes Não cobra quase nada Mas se você estudou As questões Não estavam difícil Muito fácil A banca